Pega a fita bobinha, que tudo na vida passa Só não passa 10 e 15, sem levar uma sarrada Nossa parceiro, falar pra você eu fico bem safada Nossa, da motezão, eu adoro transar, louca de maconha Fudei, fudei, fudei O bonde te pega, e tu não entende nada Se apaixonou no bonde, os cachorros de rosa Aqui tu leva de noite, de dia, de madrugada Toma aqui, toma aqui, toma vara Aqui tu leva de noite, de dia, de madrugada DJ R15 na porra do bagulho, estourando o paredão É o R15, caralho Pega a fita bobinha, que tudo na vida passa Só não passa 10 e 15, sem levar uma sarrada Nossa parceiro, falar pra você eu fico bem safada Nossa, da motezão, eu adoro transar, louca de maconha Fudei, fudei, fudei O bonde te pega, e tu não entende nada Se apaixonou no bonde, os cachorros de rosa Aqui tu leva de noite, de dia, de madrugada Toma aqui, toma aqui, toma vara Toma aqui, toma aqui, toma vara Aqui tu leva de noite, de dia, de madrugada Toma aqui, toma aqui, toma vara Toma aqui, toma aqui, toma vara Aqui tu leva de noite, de dia, de madrugada Toma aqui, toma aqui, toma vara Toma aqui, toma aqui, toma vara Aqui tu leva de noite, de dia, de madrugada DJ R15 na porra do bagulho, estourando o paredão É o R15, caralho Caralho Caralho